Música Beleza galera? Vamos que vamos Música 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 Pois é galera Estão aqui na Chegando na belíssima cidade de Juazeiro Da Bahia Vamos arrochando o bambu por aqui abaixo e lá vamos pegar a BR-235 Cruzar a 427 Depois cruzar a Rio Bahia, depois cruzar a BR-110 Por aí se vai né Pista nova aqui, estão fazendo Mas está de rosca Espaço para crescer tem Juazeiro Música 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 Música